E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, talvez fique ruim depois que eu terminar esse vídeo aqui, porque... Aconteceram coisas aí essa semana que faz a gente, né, tipo, cara... Chega, né, cara? Deu... Ah! Porra! Logo depois, né, tipo, que a gente passou e o... A gente viu, né, o circo na Câmara dos Deputados, os caras votando pra ver se é pra investigar eles mesmo ou não, o negócio do Temer lá, né? Não, eu não vou me investigar não, né? O cara tá... O presidente do país tá acusado de corrupção ativa e passiva e pode ter pegado milhões, né? Mas não vamos investigar não, vamos voltar pra não investigar, porque não precisa disso, né? Ai, vagabundo é foda, viu? Não precisa disso. Aí passou isso aí, a gente chega nessa semana, onde aconteceram coisas surreais também. Mas o que é isso? Bala perdida é encontrada dentro de pão em lanchonete no Rio de Janeiro. Isso aqui é... Isso aqui é... Isso aqui é real, é real, é real... Quando isso aí começou a circular, eu falei, não, é mentira, isso não é possível... Não é possível isso, cara. Não, eu sei que o Rio de Janeiro é complicado, mas, cara, a bala perdida dentro da... Você encontra a bala perdida em qualquer lugar. Dentro do pão, moleque. Dentro do pão do podrão. Olha isso. Funcionária achou projétil na hora de fazer o sanduíche. Segundo ela, durante a madrugada eles ouviram barulhos, mas acharam que fosse queda de lata de refrigerante. Porra, caraca. O barulho de bala confundir com uma lata caindo. É bala, é bala, é bala. PM não confirmou o tiro na região. Não, não, não teve tiro. Isso aqui veio do além. Aí a bala perreia alguém boba. Pelo amor... PM, pelo amor de Deus, hein. Por favor, né. Pelo amor de Deus, é, a gente não sabe não, mas eu acho que teve tiroteio, né. Acho que teve, né. Acho que não, hein. Temos um vídeo aqui, ó. Vamos ver. Dá o play aqui. Não vai dar não. E lá? Não, vamos achar imagens. Peraí, peraí, peraí. Bala dentro de pão. Pão. Só no Brasil essas coisas. Aqui, ó. Mulher encontra a bala perdida no pão. Olha a foto. Olha essa imagem. Bicho, olha o furo na parede aqui, ó. Mas não teve tiroteio, não. Não teve tiro. Polícia não confirma que teve tiro. Uma bala dentro de um pão. Por isso que eu vou embora daqui. Não é só por isso, não. Mas esse é um dos motivos também, mané. Porque tá foda, hein. Tá uma merda! Brincadeira. Se bem que isso aqui é Niterói, né. É Niterói, né. Nem aqui no Rio, né. Porque Niterói não é Rio de Janeiro, tá. Pra quem não sabe. Falar que isso aqui é no Rio. Estado do Rio. Rio de Janeiro, cidade é bom. Então, você imagina. Se Niterói, que não é nem o Rio. Que o Rio é muito barra pesado. Porque o Niterói tá desse jeito. Você pode imaginar como é que tá por aqui. Pois é. A funcionária de uma lanchonete no bairro de Fonseca, Niterói, teve uma surpresa no trabalho, na noite de domingo. Ao preparar o pão pra fazer o sanduíche, ela percebeu que tinha um projétil dentro dos pedaços do pão. Abre aspas para a mulher que achou a bala. Quando eu fui esquentar o pão na chapa, eu vi que tava com um furo. Aí eu encontrei a bala perdida. Fiquei muito nervosa, mas agradeci a Deus pelo livramento. Ainda bem. Pois é, porque essa bala podia ter ido em você e não no pão, né. Cadê? A bala poderia ter atingido alguém, mas foi parar no pão. Chamei outros funcionários, falei com o meu gerente e até mostrei pros clientes que estavam lá na hora. Todo mundo ficou indignado. Tinha até marca de tiro no teto de PVC, que a gente viu na imagem. Ela contou que ouviu barulho alto próximo à lanchonete, mas os funcionários acharam que era uma lata de refrigerante que teria caído no chão do depósito. Eles desconfiam que o projétil teria atingido o estabelecimento no momento do estrondo. A polícia militar não confirmou ocorresse um tiroteio na região de Fonseca no dia de sábado e madrugada de domingo, como mencionado pela funcionária. É, não. Esse tiro aí veio de lugar nenhum, né. Não teve tiro, né. Foi. Tem que rir pra não chorar. Essa é a verdade. Agora a notícia não do Brasil. Do mundo. Apple demite engenheiro após filha publicar vídeo com o iPhone. Essa história aconteceu. O que que aconteceu? A menina, né, que... Ela publicou esse vídeo. Tá no YouTube esse vídeo? Exatamente. Essa menina aí, ela publicou o vídeo do iPhone, mas eu acho que foi removido o vídeo do iPhone X, não. E o pai dela foi demitido. É uma coisa dessas, tá. E aí, o que aconteceu? O pai, né, deu... Deixa eu... Calma aí que é uma notícia polêmica. Em setembro, Brooke Peterson, que é essa menina, publicou no YouTube o vídeo que ela mostra com o pai na sede da Apple e mostra a função do novo iPhone. Esse cara pediu pra ser demitido, né. Isso é tipo... É informação... Nossa, isso é muito sério, mano. Você não pode mostrar as paradas assim, o troço lançou em novembro, você mostrar só pra filha ganhar views no YouTube. Aqui, ó. Durante o almoço, o vídeo viralizou, a garota mostra como o novo iPhone do pai funciona, além de mostrar a parte externa do design, filma vários animos desfuncionando, abre blocos de nota do celular onde estão anotados vários nomes de produtos da empresa ainda não lançados. Não teve essa. Olha a merda, cara. Olha a merda. Esse cara não queria ser demitido? Sério? No vídeo, a Brooke reclama que a Apple não se importa com os funcionários, mesmo se eles foram incompetentes, pra ela, se eles quebrarem uma regra, não a tolerância. A Apple realmente gostava do meu pai, mas eles mandaram ele embora porque ele quebrou uma regra. Foi um erro inocente, ele pediu muita desculpa. É brincadeira. Você não pode confiar numa coisa dessa, cara. Você tem que entender, menininha, que deve ter uns 15 anos, sei lá. O mundo não funciona desse jeito. Entendeu, velho? Isso não foi um erro qualquer. Um erro simples é você derramar café no teu chefe. Você escrever um negócio errado no formulário. Isso é um erro. O que esse cara fez foi um negócio que pode afetar a empresa inteira de uma maneira negativa muito grande. Loucura. Ele assinou contratos. Essas ideias sempre são muito boas, né? Esse mundo tá ficando doido. Esse mundo tá ficando louco. Esse mundo aqui, ó. Loucuras. Loucuras. E aí a gente tem a grande parada da semana, que eu fico muito triste que isso aconteceu, que House of Cards, a série fantástica Netflix, foi cancelada. Vai ter a sexta temporada ainda no que vem, mas depois da sexta acabou House of Cards, porque o Kevin Spacey, grande ator, lenda da indústria de Hollywood, um dos melhores atores que a gente tem atuando na atualidade, foi revelado que ele molestou o moleque 20 anos atrás. Moleque de 14 anos. Eu sou safadão. O que tá acontecendo, gente? Gente, o que tá acontecendo? Todo santo dia sai uma notícia de alguns escândalos sexuais em Hollywood, mané. Todo dia tem uma merda. Tudo bem, eu não sei se é pra gente se impressionar com isso, porque Hollywood, né? Mas... Né? É, ué. Complicado isso aí. Kevin Spacey, cara, que decepção, que decepção. Um ator tão bom. O cara, pô, já tá velho. Bom, já tá velho. Foi 20 anos atrás, né? Então, foi em 96 que a coisa aconteceu. E o garoto que foi... É... Que sofreu, né? Isso que veio à tona agora. E falou a verdade. O Kevin Spacey não... O não negou. Não negou. Ele deu uma desculpa esfarrapada, que ele tava bêbado, que não lembra direito. Eu não me lembro, eu não me lembro. E aí, a gente vai perder a House of Cards, porque esse cara não consegue segurar o negócio dela. Porra, Kevin. É lamentável. Brincadeira, cara. Esperava mais de você. O cara tão... Era tão respeitado, né, cara? O cara tão admirado por causa do seu talento. E agora me cai numa dessa. O mundo tá acabando, gente. E aí, a última aqui é a pior... Mentira, não é a pior não. Todos aqui são piores do que essa última. Mas a última é um negócio que é assim... É isso aqui que as pessoas se preocupam. E não que o mundo tá acabando. Mentira, o mundo não tá acabando, não. Na verdade, a gente tá... Se você for comparar com outros momentos da humanidade, a gente tá muito bem. Mas, olha o tipo de coisa que virou notícia essa semana. Google promete corrigir enorme falha da empresa. O emoji de hambúrguer. Hambúrguer! O emoji de hambúrguer da Google... Cara, eu não acredito que eu tô falando isso, mas... Virou notícia. Saiu em tudo quanto é o portal esse negócio. Que o emoji da Google de hambúrguer... É um hambúrguer, com gergelia em cima. Vem uma alface, um tomate, a carne e o queijo embaixo da carne. E aí tu vê o da Apple. Da Apple tem ordem diferente. Mas o da Apple e outros hambúrgueres... A maioria é nesse coisa da Apple. E aí, isso aqui virou notícia. Que a Google tem que corrigir. Bem louco! Ah, cacete, varela. Pois é. É isso aí que a gente tem pra essa semana, gente. Eu acho... Foi duro passar por isso. Tá uma porra. Vocês são os heróis por terem conseguido aguentar isso aqui comigo. Mas tão aí. Emojo da Google. Do hambúrguer. Pois é. Tchau. Tchau. Tchau.